O Globo de Ouro aconteceu e foi bem nerd, viu? Foi bem nerd mesmo. E eu vou citar aqui dois pontos desse grande prêmio. Depois da vinheta, assistiu o vídeo até o final, se inscreve no canal. Dois pontos não, dois grandes momentos pra mim, né? Se você assistiu e você tem outros momentos que queira ressaltar, o espaço tá aberto aqui embaixo nos comentários. Então, faz uso deles, né? E depois curte e se inscreve, porque seu comentário pode virar um prêmio no comentário premiado. Então, agora vamos embora que eu quero falar sobre isso. E aí, pessoas não pessoas, coisas não, coisas geeks e não geeks, nerds e não nerds. É, debaixo da nossa tenda negra aqui na praia do Orbita Geek, também acompanhamos o Globo de Ouro, a entrega desse prêmio super badalado, né? Tão badalado quanto o Oscar. Muita gente acha que o Oscar é o mais importante prêmio. Ele é um dos mais importantes. Tem também o Globo de Ouro, a Palma, essas coisas. Então, neste domingo, quando aconteceu a entrega do prêmio, um dos pontos mais altos pra mim foi Wakanda Forever. Esse filme do Pantera Negra, que é um filme de super-herói, mas que tem uma coisa por trás, né? Uma conscientização, uma luta pela igualdade, pelo respeito. Você já sabe de tudo que você assistiu, você sabe como é que esse filme é importante, culturalmente falando, socialmente falando e tudo mais. Ele teve um momento muito bonito, que foi quando parte do elenco subiu no palco e fez Wakanda Forever, foi super-aplaudido, arrepiou, fez gente chorar e tudo mais. E o segundo momento, na minha opinião, que deve ser destacado assim, que parou tudo, foi a vitória do Homem-Aranha no Aranha Averso como melhor animação. Melhor animação, que é um prêmio que a Disney costuma levar sempre, né? Agora fica com a Sony e com o Homem-Aranha no Aranha Averso. Esse filme que, cara, é muito interessante. Esse fato de colocarem ali o Aranha Averso mesmo, todo retratadinho, todo juntinho, bem colocado dentro de uma história que faz todo sentido. Ficou incrível. Merece o prêmio, mas eu quero saber de você. Assistiu a entrega do prêmio? Então fala aí pra gente qual o ponto mais alto pra você. Qual a melhor coisa que aconteceu, qual a pior também, pode falar. Tá aberto aqui embaixo, só dizer.